Oi, eu sou a Núbia e esse é o Minuto B3. Confira agora o que aconteceu de mais relevante na Bolsa do Brasil. A partir desse ano, a B3 passa a funcionar em alguns feriados que antes não trabalhava. São eles o aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro, a Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, e a Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Nesse ano, a maioria desses dias cai num final de semana. E o aniversário de São Paulo, que funcionaria com as novas regras de negociação, acaba não sofrendo mudanças, já que foi adiantado pela Prefeitura por conta da pandemia em 2021. Então a B3 e os bancos vão abrir normalmente amanhã. E a Bolsa não vai ter nenhuma alteração nas movimentações. O Ibovespa B3 fechou o dia em queda de 0,92% aos 107.937 pontos. A empresa com o melhor desempenho do dia foi o GPA, com alta de 7,44%. O dólar e o euro encerraram em alta em relação à sexta-feira. O dólar teve média no dia de R$ 5,490 para a compra e R$ 5,491 para a venda. Já o euro teve média de R$ 6,208 para a compra e R$ 6,210 para a venda. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta no B3Cast, disponível nas principais plataformas, na tvb3.com.br e nas nossas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite, bom dia!